Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e hoje vamos falar sobre capilaridade. O que seria legal você saber sobre capilaridade é que ela é a subida ou descida que um líquido pode fazer através de um recipiente, parede porosa ou tubo muito fino. Geralmente para o nosso vestibular essa aqui é a parte mais interessante, um tubo muito fino. Tu pode pensar também, em vez de parede porosa, pode pensar num papel. O maior exemplo de nossa parede porosa para capilaridade seria um papel que a água sobe facilmente que é aquele papel filtro, aquele papel que você tem, por exemplo, para fazer café. E além disso, o nome capilar remete ao tamanho de um fio de cabelo, por isso que tem que ser muito fininho mesmo. E esse capilar é o que vai dar o nome de capilaridade. Então, quando a água está subindo um recipiente, por exemplo, um tubo de ensaio ou uma proveita que está sendo mostrado aqui no desenho, geralmente forma essa barriguinha aqui para baixo, que a gente não vai mais chamar essa barriguinha de barriguinha. Nós vamos chamar essa barriguinha de menísculo. Esse é o nome dessa barriguinha aqui. Isso é importante para fazer a leitura, por exemplo. Então, quando a gente vai fazer a leitura da água, só para dar um exemplo aqui, e a gente estiver marcando aqui 6 ml, e aqui estiver marcando 5 ml, então a gente diz que possui 5 ml de água, combinado? Então, o que acontece? Existem alguns erros que ocorrem no laboratório com essas medições. Por exemplo, um dos erros é que todo material de vidro é calibrado com base na água. Então, a gente calibra exatamente, porque assim marca 5 ml, onde é que está a barriguinha da água, o menisco da água marcando 5 ml. Então, se você for usar um outro líquido, a barriguinha, quem sabe, não seja tão acentuada. Então, vai ter uma leve diferença. Então, a gente geralmente mede álcool, sangue, alguns outros líquidos, usando a mesma lógica. Mas, na verdade, esse material foi calibrado para o menisco da água. Existe um outro erro também que ocorre, é quando você não coloca os seus olhos no mesmo nível do menisco. Isso é chamado um erro de paralaxe. Porque se você não colocar os olhos no mesmo nível do menisco, pode ocorrer um desvio óptico e você acabar vendo um outro número. Pode achar que esse menisco está no 6 ml e não está. Então, quando for medir, você tem que aproximar os seus olhos no mesmo nível do menisco. Show? Agora, olha só, tem duas forças importantes que atuam nesse menisco aqui. Existe, por exemplo, a força de adesão. A gente sempre fala que é a força de adesão quando são moléculas diferentes. Mas pode ser, por exemplo, a água e a parede do recipiente. Então, se eu tiver a água subindo na parede, essa interação que ocorre da água com a parede, a gente chama a força de adesão. Parede. Tenta lembrar que isso aqui é adesivo. Tu coloca um adesivo na parede. Então, é alguma coisa que vai na parede que é outra coisa. Então, são moléculas diferentes. Adesão, adesivo. E existe a força de coesão. A força de coesão é essa aqui, né? Por isso que todas as moléculas não subiram aqui. Porque elas são grudadas uma na outra. Então, a força de coesão são entre moléculas iguais. É água com água. No caso aqui, como é água com água, né? A gente pode falar que isso aqui são ligações de hidrogênio. Por exemplo, né? Se for água com água. Se for outras moléculas, pode ser outras interações que você pode assistir aqui no canal que tem os vídeos lá. Tem duas absorvações muito importantes para você fazer, tá? Existe o menisco, que ele vai estar do mesmo formato que a gente apresentou, que é o caso da água. A gente vai dizer que isso aqui só vale para alguns líquidos, tá? Que essas interações são um pouco mais fracas, assim, que nem ligação de hidrogênio. E esse menisco, ele é o côncavo. Toda vez que ficar a barriguinha para baixo, tá? Menisco côncavo. E aí, a gente pode tirar a conclusão daqui que a força de adesão, porque ela preferiu se aderir na parede, né? Repara aqui, ó. Ela está aderindo na parede. Então, a força de adesão, ela é mais forte que a força de coesão. Por exemplo, se a gente pegar o mercúrio líquido, não ocorre isso. Então, no mercúrio, o nosso menisco aqui, ele é convexo. Convexo. Repara aqui, ó. Que essas ligações que a água fazia com a parede, o mercúrio não faz. Porque as ligações metálicas, que são átomo com átomo, tá? Força de coesão, ela vai ser mais forte que a adesão. Então, por isso que a adesão é mais fraca que a coesão. No caso, essa coesão aqui é ligação metálica e essa coesão aqui é ligação de hidrogênio. A ligação metálica, ela é muito mais fraca que a ligação de hidrogênio, tá? Não tem nem comparação. E aí, por isso que os átomos preferem ficar grudados no outro do que grudar na parede. Já que as moléculas de água topam a brincadeira de se grudar na parede e aí quebram algumas ligações de hidrogênio. Tá, qual é a consequência disso? Quanto mais fino for o nosso tubo, por exemplo, se ele for realmente do tamanho de um capilar, a água pode subir bastante. Então, quanto mais fino for o tubo, maior vai ser a capilaridade. Mais a água vai subir por esse tubo. Isso explica em partes, né? Por que que a água consegue subir pelo chilema. O chilema, a água chove, né? Chope pelo chilema. Porque ela tem esses capilares. E aí, o que acontece? A força de adesão aqui é maior que a coesão e a água consegue ir subindo, tá? Por adesão, adesão aos capilares. E aí, claro, existe ainda a coesão entre as moléculas de água. Só que, claro, se a gente pegar algumas árvores muito grandes, por exemplo, se pegar... Só pra dar um exemplo aqui, se eu pegar lá as secóias, tá? Lá na Califórnia, por exemplo, né? Saudades, Califórnia. Então, as secóias, elas são árvores que elas podem, por exemplo, ter mais de 100 metros de altura. Cara, eu tenho noção do que é isso? Então, a capilaridade já não seria suficiente sozinha. Aí, é preciso uma pressão osmótica. Na verdade, é uma diferença de pressão osmótica, né? Pra ter uma ideia, pra as águas poderem subir até as folhas, é preciso uma pressão osmótica de 10 ou a 15 ATMs. Então, a pressão osmótica é bastante forte. E isso ocorre geralmente, cara, porque as plantas, elas transpiram, quer dizer, elas perdem água e aumenta a concentração dos solutos, né? Aumenta a pressão osmótica presente nos solutos. Então, tu vai dizer, ah, mas a capilaridade é responsável. Também é responsável, mas é legal você ter uma noção que a capilaridade é responsável pela subida de água em alguns centímetros, tá, gente? Ela não vai conseguir subir, por exemplo, 100 metros. Então, ela vai ter a ajuda, sim, da pressão osmótica, beleza? Isso aí, gente. Se você curtiu, vai ter mais vídeos igual a esse aí no canal, falando sobre ligações intermoleculares e suas aplicações diretas, tá? Eu vou deixar a continuação dessa parte da aula aqui pra vocês. E aqui um outro vídeo com exercício, o meu último vídeo do canal. Então, valeu. Obrigado pela atenção, tá? Bons estudos aí. Forte abraço. Tchau. Tchau.